E aí, como é que cês tão? Galera, mais um vídeo para os jogadores, mais um vídeo de gameplay. Hoje a gente vai fazer a combinação, a troca, na verdade, né? Trocar três jogadores bola preta aí pelo Haaland. Eu já tenho vários Haaland transformados em preparador de XP. A gente vai pegar mais um e utilizar esses que eu tenho transformados em preparador de XP pra evoluir ele mesmo. Cês podem ver que o time já tá montado. Coloquei alguns jogadores diferentes aqui no banco, aproveitando que tem uma avaliação B, avaliação A aqui, que é o caso do Pogba. Aqui o Delete, que é a avaliação B, eu tô utilizando ele aqui também. Vou tirar aqui o Cristiano Ronaldo, deixei ele aqui no banco. Vamos lá no sistema de trocas. Eu já fiz umas quatro ou cinco vezes isso aqui, galera. Aí eu vou fazer um aqui no vídeo, só pra quem não conhece, né, essa jogada aí, pra ficar conhecendo. Cês vão aqui no sistema de trocas, por exemplo. Dá pra pegar qualquer jogador que você não tenha. Tem que ser jogador bola preta. Por exemplo, eu tenho três Courtois, né? Eu posso trocar aqui os três Courtois por qualquer jogador bola preta que eu não tenho. Ou seja, eu fiz isso uma vez com outro jogador de bola preta, peguei o Haaland. Aí evoluí ele um pouquinho, transformei em preparado de XP. Fiz de novo e por aí vai. Aí eu vou fazer mais uma vez aqui, que eu já transformei o Haaland que eu tinha em preparado de XP. Então esse aqui que a gente vai pegar vai ser o nosso oficial. Então depois que eu pegar ele, eu tenho que pesquisar ele lá e colocar o cadeado nele também. Porque aqui no sistema de trocas, geralmente, depois que você pega, né, não dá pra colocar o cadeado de imediato, não. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais. Bora aqui pesquisar pelo nome. Já tá aqui o Haaland. Overall 86, depois da DLC 5.0. Tinha gente falando comigo que ele chegava a ter overall 97. Mas na verdade o overall máximo dele é 96. Porém, agora ele começa do 86, né, com habilidades melhores. Vamos confirmar aqui, 3 Courtois bola preta pelo Haaland. Eu acho que eu tenho o Courtois destaque, mas eu utilizo bem pouco. É um bom goleiro, o goleiro é muito alto. Mas eu tô utilizando ele bem pouco. Tá aí o Haaland, canhoto, bola preta, a fera. 20 anos, 1,94m, artilheiro. Overall 86 no nível 1, vai até o nível 47. Se não me engano, pega overall 96 quando ele tá no máximo. Tá aí com seu cabelinho diferente, depois da DLC 5.0. Já com o uniforme aqui do Borussia, né. Eu coloquei o uniforme do Borussia usando aí Option File. Aí eu já coloquei pra gente fazer a partida utilizando o uniforme do Borussia. Igual eu falei pra vocês, galera. Vamos aqui no treino. Aqui no Haaland, detalhe do jogador. Colocar aqui Bloquear. Pra já não ter perigo, né. Já deixamos ele aqui bloqueado pra não ter perigo da gente dispensar ele. Nem transformar em preparador de XP sem querer. Aí eu vou vir aqui no time. Aqui centro-avante. Colocar aqui o Haaland. Ali a afinidade tática dele tá 80. Vamos colocar uns 4 treinos táticos aqui mais ou menos. Colocar 5 logo. Que deve jogar aí pra 99. É bom que aumentou ali do Giggs, do Pogba. Eu nem sabia que eles não estavam no máximo, né. Tá aí o Haaland já tá com overall afinidade tática, né. 99. Aqui o Giggs 99 também. O Pogba 99. Eu vou tentar colocar mais um treino tático. Só pra ver se aceita. Ó, aceitou mais um. Ainda tinha alguma coisinha de tática que... Tava faltando pra completar, né. Por exemplo, se eu tentar agora, agora não vai dar não. Só pra garantir aqui. Aqui, ó. Tentamos mais um. O sistema não deixa porque já tá todo mundo com as afinidades táticas no máximo. Tá aí o Haaland, avaliação C essa semana. Ele tem super substituto, né. Muito bom pra colocar no segundo tempo. Mas como o vídeo é focado nele, já vamos conversar com ele titular. Vamos embora lá na sala de treinamento pra gente dar uma evoluída nesse Haaland. Tomara que bugue bastante. Tá aqui, eu já ordenei pro data de contratação. Vou colocar aqui o preparador de XP. Aí vocês podem ver aqui, ó. Um Haaland em 91, outro no 90, outro no 89. Alguns atacantes aqui. Outro Haaland em 89. E mais um Haaland aqui no 88. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui que tá no 91. E selecionar com esses atacantes aleatórios aqui. Pra ver se dá alguma bugada. Aí a gente vem completando com os outros Haaland. O segundo sistema ele vai pular pro nível 16 com essa upagem aqui, né. Com essa evolução. 24.500. Vamos ver, depois de 16, quanto que sobra. Sobrou uns 13.000 XP. Bugou um pouquinho. Nada de exagerado. Mas o Haaland já tá com o overall 92, nível 22. Finalização já tá 95, força do chute 98. E aumentando. Simbora colocar mais um Haaland nele aqui. Vamos do menor pro maior agora. Segundo sistema vai dar 6.144 XP. 35.000 XP. 35.300. 35.300. Só esse Haaland agora deu mais XP do que o outro misturado com a galera. Haaland já pulou o overall 94, nível 29. Finalização 96. Velocidade 95. Aceleração 88. Força do chute já foi pro máximo. Força do chute 99. Contato físico 93. Excelentes habilidades, mano. Vamos colocar mais um aqui. Só que ele pede XP demais, né. Se a gente desse mais sorte nessas bugadas. 6.300 e pouco. Acho que não bugou. Haaland foi ali pro nível 30. Simbora pro próximo. Segundo sistema aqui. 6.336. 87.500. Agora sim, mano. Bugada monstra. O Haaland já pulou aí pro overall 95. O Roland, como diria o nosso grande da Atena. Finalização 97 aumentando. Velocidade 96 aumentando. Aceleração 90 aumentando. Contato físico 94 aumentando. Que isso, mano. O Haaland já pulou aí pro nível 40. Overall 95. Excelentes habilidades. Simbora pro último agora, né. Quem sabe dá mais uma bugada aí pra ficar bem próximo do máximo. Segundo sistema. 6.528 de XP. 37.600. Bugou pra caramba também. Nada exagerado, né. Tipo aquela de 80.000. Mas já deixou o Haaland aí no overall 96. Não está no nível máximo ainda. O nível máximo dele é 47. Mas já está no overall máximo. Overall 96. 97 de velocidade. 95 de contato físico. Resistência 87. A finalização dele está 98. Aceleração 90. Força do chute no máximo. Talento ofensivo 94. Excelentes habilidades, mano. Mais um centroavante aí. De muito poder ofensivo pro nosso time. Vamos conferir como é que ficou o time aqui. O time está com 4.473 de força. Montei o time não tão forte assim pra gente tentar a gameplay. Que eu estava com um time muito forte e eu estou sofrendo com as partidas bem estranhas. Aí nessa aqui eu diminui um pouco a força. Coloquei, tirei alguns jogadores de overall 100. Deixei eles de fora pra gente fazer essa partida aqui. Mas mesmo assim o time está forte pra caramba, né. Tem tipo aqui o Vieira 96. Tem o Delete 97. Cristiano Ronaldo 98. Esses jogadores de overall alto puxam a força do time pra cima. O Rummenig 98. O Messi 101. Aí eu vou utilizar o uniforme do Borussia Dortmund mesmo. Não aumenta a habilidade de ninguém. Mas é mais pra gente ficar mais bacana a estética aí do vídeo. Porque a gente está usando o Haaland. Vamos de uniforme do Borussia. Galera, eu vou procurar o adversário e já volto com a gameplay. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal e me ajudar a compartilhar. Agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Adversário encontrado. O cara joga aí com o layout do Barcelona. Patético Paranaense. Show demais. Aqui é o Logan ZXZ. Vamos conferir o time dele aqui. Ele está Cristiano Ronaldo destaque. Rummenig. O Messi e o Iconic Moment do início do PES, né. Da versão do Barça. Aqui o Grisma Busquete do Thiago Alcântara. Kimmich, o Sulu, Varane. Aqui o Jordi Alba. Oliver Kahn, Iconic Moment. Owen Legend. Aqui o Ossin Ren destaque. Joga demais. O Insigne destaque. Joga pra caramba também. Marquinhos Sané. Aqui o Maximović. E o Davi Luiz. Time bem diferente. Mas esse ataque aqui é poderoso demais mesmo. Mano. Messi, Rummenig e Cristiano Ronaldo na frente. Vamos conferir como é que veio as setinhas do nosso time aqui. Galera, o que eu estava com medo era isso aqui. O ralo de setinha pra baixo. Eu tô gravando aqui pra já postar pra vocês. Vou jogar com ele assim mesmo. Tomara que ele renda bem. Mas eu estava com medo porque ele estava ali a ação C. Aí vamos ver aí no... Se ele vai render realmente, né. Tomara que renda bastante. Mas caso o Ralo de não tenha um desempenho tão bom assim, pode ser que essa setinha aqui atrapalhou ele um pouco. Aqui o restante do time pra mim tá de boa. O Pogba aqui tá com setinha pra cima. Dava pra gente encaixar ele em algum lugar ali. Só que eu prefiro começar com MLE. Aí depois eu faço alguma alteração. Aqui defensivo no VR. Defensivo no Roberto Carlos. Pivô contra-ataque no Haaland. E simbora pro jogo. Partindo aí no Sinal em Duna Park. Somos mandantes, né. Provavelmente estádio aí genérico que eu tô com o Borussia. Acho que no PES nem tem o Borussia, né. A gente que consegue colocar aí com o Option File. Quem é do PC e do Playstation. Teve um inscrito que tava me perguntando esses dias. Como é que coloca o Option File no Xbox. Infelizmente não tem como, mano. Por enquanto. Porque é uma decisão da Microsoft. Questão de segurança. Aí eles meio que deixam travado. Olha o Haaland. Que isso, mano. Setinha pra baixo. Mesmo assim já mostrou aqui. Vê chute de direita. Não é a perna boa, né. Mesmo assim. Ofereceu perigo demais. Olha o Messi na cobrança. O Menig. Tentamos um chute ali com o Messi. Oferecemos um pouco ali de perigo, né. Mas se eu faço nesse rebote. O adversário vai ficar nervoso demais. Esse gol de rebote no PES é... É foda. Acontece muito. Uma zaga pirraçando, mano. Demos sorte agora que o... Peter Cech salvou. Olha o Messi já tentando pro Haaland. Ah, mano. Vacilei. Vacilei. Eu tô na perdição de gol de uns tempos pra cá. Vacilei demais, mano. Aí daqui a pouco perde o jogo. Nossa senhora. Vou nem comentar essa jogada, mano. Só tô feliz por... Não ter tomado o gol. Messi. Vieira. Vieira. Conseguiu ficar com ela? Mano, vocês não tem noção. Eu fui fazer o fake shot com o Haaland. Ele chutou essa bola. O chute do Haaland virou uma assistência pro Rummenigge. Esse PES tá muito maluco, mano. Muito maluco mesmo. Pessoal perguntando das lives. Me desculpa aí a questão do... A gente tá fazendo poucas lives. Mas eu sinceramente... Olha, pra você ver, eu chutei, velho. Eu chutei a bola. Virou uma assistência pro Rummenigge. Eu tô fazendo poucas lives que... Além da correria do serviço, tal. Muita demanda. Eu tô meio desanimado com o PES também. Olha o Haaland, mano. Que isso. Tudo bem que a zaga pirraçou ali também. Mas já abrimos 2x0. O Haaland já mostrou a que veio. Vamos ver agora se o time não dorme, né, mano. Que direto eu abro 2x0. O time vai e para. É tipo, não é nem questão de tomar empate e virar. Não que tem hora que eu abro 2x0, 3x0. Aí ganha o jogo disso mesmo. Mas tipo assim, depois que eu abro 2x0 eu não consigo fazer mais nada. Tem várias partidas desse jeito. E aí tá bem estranho. Gol estilo PES, mano. Gol estilo PES. Protejamos a bola ali. Perdemos. Aí no bate e rebate o Messi ficou com ela. E caixa. Eu reclamo de várias partidas aí que... Parece que o sistema tá atrapalhando a gente. Nessa aqui, parece que o sistema tá ajudando. Parece não, né? Cês tão vendo aí as jogadas. Olha o Delete deixando o Beckenbauer. Ó, dei o passo errado. A bola voltou pra mim do mesmo jeito. Haaland demorou demais ali pra finalizar. Olha o Messi pro Rummenigge. Aí fica fácil, mano. Quando o time... O time do adversário não tá marcando muito bem, né? E a gente tá dando sorte na questão do bate e rebate ainda. Meus jogadores tocando a bola rápido e tal. É outra vida, mano. É outra vida. Olha o kick-offzinho, só pra gente não esquecer. Mas quem puder, galera. Quem não tiver visto ainda e puder assistir. Meu último vídeo aí. O pano Gucci Iconic Moment mais gameplay. Dá uma olhada na partida lá. E depois dá uma olhada na partida aqui. Pra vocês verem a diferença. Olha o Rummenigge comemorando. Apareceu o sinalzinho da internet ali. Eu já fico com medo. Gol de kick-off é tipo... O sol aparecendo de manhã, né? Todo dia tem que ter. Vacilei ali na saída. Quase que eu tô mais, né? Um bom intento. Aí ficou tranquilo. Ele pita e check. Lançamento um pouco precipitado. O adversário vacilou agora, mano. Eu marquei mal. Marquei errado ali. O adversário vacilou no passe. Nossa, jogada estilo pés ali. Quase que eu tomei o gol. Pra mim não foi nem falta. O juizão marcou falta ali pra gente. Tamo no colinho, né? Olha isso, mano. Quase gol. Jogadaça, mano. Jogadaça ali. O goleirão demorou um pouco pra sair. O placar ainda tá tranquilo. Mas o jogo começa a ficar um pouquinho perigoso, né? Tem que ficar ligeiros aí. Na marcação. Eu dei uns vacilos ali também. Tem hora que eu vou sair tocando, né? E como o jogo, o pé está um pouco pesado. Às vezes sair tocando não é a melhor opção, não. Se o cara tá marcando pressão, alguma coisa assim. Às vezes o... Aquele famoso chutão. Às vezes é necessário, né? Eu não gosto de dar chutão. Não gosto de sair assim. Não tenho o costume de fazer isso. Mas às vezes é necessário. É necessário, é mais provável que amplie a diferença para que o adversário consiga a varia salvo e faça um cambio real. Aí, ó, galera. Abriu uma diferença grande. Aí, agora o time já tá meio... do estranho. Olha esses passos. Haaland deixou um no chão na hora de tentar o segundo ali. A gente acabou perdendo. Messi na disputa de bola bem... nadável ali. Aqui, ó. Isso aqui que eu falo pra vocês. Não precisava fazer isso. Eu vou sair tocando aí. Arruma essas confusões aí desnecessárias. Ó, o Haaland protegendo. Falta. O juiz não marcou. Demos sorte agora. Mas, tipo assim, um jogo de boa, mano. Um jogo de boa começa a ficar perigoso. Várias jogadas param de funcionar do nada. Ah, se isso aí... É, tem que rir, mano. Tem que achar é graça mesmo. Se isso aí não é falta, o que é que é falta? É, é, tem que vergonha. Sim. Recupera a pelota. Vieira. Excelente. Gerrard. Tinha o objetivo principal quase assegura. É probável que já não tire a negar. Haaland tentando girar. Delete, excelente na marcação Ah, começa a travar, mano Eu já tava imaginando Vamos ver se vai continuar ou se vai cair Eu imagino que se cair é a do adversário Porque a minha aqui tá normal Mas eu já tava imaginando alguma coisa assim Porque o segundo tempo tá bem estranho Não caiu não Mas é foda, mano, você ficar pareando desse tipo Olha lá, olha que beleza Isso é pareamento, mano Achei até que ia cair Mas como eu falei pra vocês, eu tô com um notebook aqui do lado Meu ping tá normal Porque quando a internet fica ruim, vai cair o ping e sobe, né Ó, então para de responder Aqui tá normal, eu sempre jogo testando Aqui eu vou colocar o Giggs Aqui o Haaland já jogou demais Jogou bastante, mesmo com a setinha pra baixo Vou colocar aqui o Cristiano Ronaldo E aqui no lugar do Jared eu vou colocar o Pogba Dar uma fortalecida aqui no nosso meio de campo Simbora aí pra partida Mas é o que eu falo pra vocês Às vezes o time tá de boa, do nada Para Às vezes esse do nada pode ser algo relacionado ao jogo, né E pode ser algo relacionado ao pareamento também Porque as duas internets influenciam Não adianta a minha aqui tá de boa E a do adversário variar Porque aí vai ficar ruim do mesmo jeito Olha o Pitechek salvando a gente Pitechek salvando o arqueiro Messi não pode acreditar O remate foi soberbio Mas o do arqueiro é para aplaudir de fiel Ronaldo Boa pressão Há perdido a pelota E em seguida a recuperam Busca o delantero A ver se o encontra Se o saca de cima Pasou muito bem Lucha por não perderla Messi protegeu bem Essa bola chegou no Pogba Cristiano Ronaldo bregou Ficou com ela Nossa senhora Back and Ball limpou dois na mesma jogada Vixe boa jogada agora do adversário 4x3 mano 4x3 Nas estatísticas aqui tá equilibrado Chegamos 8x5 chutes no gol Adversário também Mas agora começa a ficar perigoso aqui pra gente Não vou nem reclamar muito desse último gol não Porque foi um pouco de vacilo meu também Sim bora aqui Continuar né Continuar jogando pra cima Tentar fazer mais Mas depois que a gente fez o quarto Mais nada de gols Ah mano Pelo amor de Deus Cada lançamento na frente é um Deus nos acuda Sofri uma falta de dificuldade pra tocar Cristiano Ronaldo pro Pogba Deixou no back and ball Buscou ali o cruzamento Ah só o passo de costa velho É impressionante mano É impressionante o que que o pessoal acerta de passo de costa Quanto a minha marcação Eu posiciono todo mundo legal e tal Pra fazer o passo e os passos saem errados O pessoal dá o passo de qualquer jeito O passo passa Olha o Messi perdendo o gol feito ali Ai mano Ai ai Que bom Acabou fazendo a falta ali Colocar o time defensivo aqui Pode ser o último lance né O adversário apertou um pausa ali Acho que foi pra trocar Marcar Batedo Olha onde essa bola foi Jogo tenso mano Jogo tenso Olha o PT check dando tapa Vi errar Afasta de qualquer jeito Vamos acabar esse jogo né Juizão aqui Já brincamos demais Partida que era pra ser tranquila Vocês viram aí a dificuldade que a gente passou no final 4x3 pra gente Cada partida tá sendo um parto mano Independente se é vitória, empate ou derrota Infelizmente tá acontecendo demais Tá acontecendo demais Demais, demais, demais Não sei se é questão de horário O que que é Eu tô topando com cada questão mano Vou te contar Mas não vou me reclamar de vitória né mano Vocês viram aí a partida Vários lances que estressam A partida foi equilibrada Ficamos mais com a bola Mas a questão de chute a gol foi igualzinho Defesas ali igualzinho também O ralo de 7x6 jogou muito Gostei bastante da gameplay dele Mas é uma vitória que me estressa né mano É uma vitória que eu não consegui me divertir Galera, quem puder deixar o like Se inscrever no canal Me ajudar a compartilhar Agradeço demais E deixa os comentários aí sobre a partida Deixa os comentários sobre as partidas Que vocês estão jogando Se tá assim também Eu sinceramente tô passando Tô me estressando mano Até partida que eu ganho Tá aí o adversário Jogou bem pra caramba Caiu aí pra 853 pontos E a gente subiu pra 918 Galera, abraçou e até a próxima Muito obrigado mesmo Falou e até mais